O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Ao lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu pai preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu pai preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Me tire a saudade de felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Só quem tá feliz dá um gritão Eu venho vindo de tão longe Eu venho vindo da fronteira Vim pra dançar este shot Uma morena mais faceira Morena dos olhos verdes Vem pra cá, não seja ingrata Teu olhar me faz sofrer Teu desprezo me maltrata Alô galera dos ingleses A praia mais bonita da capital Morena dos olhos verdes Do roxinho encantador Que morena tão ingrata Não despreze o meu amor Tudo que é verde no mundo Eu quero sempre adorar Porque verdes são teus olhos Que tanto me faz penar Mais uma lorteada Gaiteiro velho Agora vamos dançar o chatecito Aqui do porca véia Vamos lá, vamos lá Quem está aqui nesta sala Vai dançar até o amanhecer Vai embora com saudade Por deixar seu bem querer Quem inventou a partida Não entendia de amor Quem parte segue chorando Quem fica morredor Eita, que coisa linda Ha, 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 ha Ha, ha, ha Mas que barbaridade Mulher gaúcha É flor do canto O teu encanto Me fascinou Coração bate Quando eu te vejo Sinto desejo Me dá calor Coração bate Quando eu te vejo Sinto desejo Me dá calor Ha, 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 ha Eis que coisa linda Mulher serrana Mulher serrana É dançadeira Só te uvaneira Seja o que for O sarandeio Quando tu dança Também balança Esse cantor Esse cantor O sarandeio Quando tu dança Também balança Esse cantor Isso que é um fandango bonito Mulher campeira Fico pensando Fico pensando Imaginando O teu sabor Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Mulher moderna Mulher moderna Maravilhosa Joia preciosa Que tem valor O tecladinho Do teu sorriso Tira o juízo Do tocador O tecladinho Do teu sorriso Tira o juízo Do tocador Eita Coisa linda Mulher gostosa É a fandangueira Uma fogueira Para o amor Me dá de novo Teu beijo quente Lindo presente O sonhador Me dá de novo Teu beijo quente Lindo presente O sonhador Eita Coisa linda De mais Vamos recordar também O nosso saudoso Rei do disco Imortal Teixeirinha Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara Reparem meu jeito Sou do Rio Grande Lá de passo fundo E tanto todo mundo Com muito respeito Mas se alguém me pisar no palo Meu revólver falha O buchichu está feio Mas se alguém me pisar no palo Meu revólver falha O buchichu está feio Não sou nervoso Não sou nervoso e nem carrego medo Eu me criei sem conhecer remédio Eu meto o peito em qualquer fandango E quando me zango até derrubo o prédio Eu sou gaúcho e se me agride o fundo Sou de passo fundo do planalto médio Eu sou gaúcho e se me agride o fundo Sou de passo fundo do planalto médio Me perguntaram qual era a razão De eu ter orgulho e ser passo fundense E eu respondi sou da terra do trigo Tenho um povo amigo Quando luta a vez É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o estado O povo Rio Grandeense É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o estado O povo Rio Grandeense Terra boa De mulher bonita e homem valente Uma barbaridade Já respondi a perguntar seu moço Me dá licença Me dá licença vou ensinar o cavalo Me dá licença vou ensinar o cavalo Das ilhas fora atravessando o estado Tô tendo apressado e tirando o talo Da vira as vendas mais linda do mundo Chego em passo fundo no cantar do galo Da vira as vendas mais lindas do mundo Chego em passo fundo no cantar do galo Mas aqui em Blumenau Não deixa nada a desejar É assim que se dança aqui por esses lados Companheiro Maravilha, maravilha Vamos lá gravar Vamos marcar esse chotezinho Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar E uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, chora, carolinho Chora, 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 carolinho Canta, canta, carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Também a felicidade Vê se logo não olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar E tá chegando mais um sucesso Do meu amigo Lávio Dalsini Ali, de Consolata Eu queria vida boa, mansinha Que nem garoa de sabor igual a uma Queria vida folgada debaixo de uma ramada Dormindo em dia de chuva Ia morar numa légua, tem um milhão Eu passava bem o ano Ia cantar na reúna, tomando sempre alguma Eu nunca entrava trocando Que bom, terra de Caxias Lindas gurias, sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão Que bom, terra de Caxias Lindas gurias, sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão Que bom, terra de Caxias Lindas gurias, sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão Que bom, terra de Caxias Lindas gurias, sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão E tá chegando mais um sucesso Doce ao Deus, inesquecível, porca véia O gaúcho mais fandangueiro que eu conheci Mulher gaúcha, é flor do campo O teu encanto me fascinou Coração bate quando te vejo Sinto o desejo, me dá calor Coração bate quando te vejo Sinto o desejo, me dá calor Mulher serrana, é dançadeira Jatilvaneira, seja o que for Quando tu dança, quando tu dança Também balança esse cantor O sarandeio, quando tu dança Também balança esse cantor Mulher campeira, fico pensando Imaginando o teu sabor Fica corada na mesma hora Quando namora o cantador Fica corada na mesma hora Quando namora o cantador Mulher moderna, maravilhosa Joia preciosa que tem valor O tecladinho do teu sorriso Tira o juízo do tocador O tecladinho do teu sorriso Tira o juízo do cantador Mulher gostosa É tandangueira Uma fogueira Uma fogueira Para o amor Me dá de novo Eu beijo quente Lindo presente Um cantador Me dá de novo Eu beijo quente Lindo presente Um sonhador Mulher gostosa Mulher gostosa É tandangueira Uma fogueira Para o amor Me dá de novo Teu beijo quente Lindo presente Um cantador Me dá de novo Teu beijo quente Lindo presente Um cantador Eita, coisa linda demais Eita, coisa linda Ei pessoal Depois no camarim A gente faz com o tempo No camarim Galera de Cuiabá Muito obrigado Estive lá no galpão Foi um baita show Não encontro amor Lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de barimbá Vou achar na madrugada Procurar Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Só não quero é voltar Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu não encontro amor lá em casa O jeito é buscar onde? Na rua Não encontra amor lá em casa Não encontra amor lá em casa Vou beber de barimbá Vou beber de barimbá Vou achar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Se apaixone e canta comigo, Floripa Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o sol e o mar Só no amanhecer Eu e você Noite e luar Só no amanhecer Eu e você Noite e luar Já linda demais Se afanando de primeira qualidade Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no luar Frases de amor Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Tudo eu te dou Eu me amarro Pois teu cheiro Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem bailar Vem dançar Solte o coco E bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Esse é o Cristiano Aguita Esse é o Cristiano Aguita Esse é o Gurezinho Fica amor Por favor Não que já vou Ah, fica junto Que contigo Eu me amarro Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem bailar Vem dançar Solte o coco Bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem bailar Vem dançar Solte o coco Bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora E tá chegando mais um sensação Peixar com chave de ouro A sala tá cheia Da coisa linda demais O Fandango especial Da primeira Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado Sou um passarinho Sou um passarinho Que voa Vê se não briga Se você ama Perdoa Vê se não briga Comigo Se você ama Perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado Esse amor Esse amor vai me matar Sou um passarinho Que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão Na escuridão Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Muito obrigado